Eu quero ficar azeitando! É que eu tô muito morto! Eu ia falar, vou roubar uma das bolsas do moleque! É isso, mano, eu tô na chave! Caramba! E aí, eu tô comentei! O meu Deus, eu tô multiplicando aqui! Tá vendo? Eu tô muito ligando em cima! Eu tô somentei! Eu tô comentei! 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto